Eu não sei, dizem que há uns tempos tinham várias bandas que representavam e tal. Atualmente tem algumas que representam, tipo, Plastic Fire, tem um ralé e tal, mas é uma parada bem escassa. Quase você não tem mais lugar pra tocar, sabe? Você não tem pontes assim, que as pessoas se reúnem. E sei lá, lá vai rolar hardcore, sabe? Lá vai acontecer alguma coisa, entendeu? Agora é uma coisa muito aleatória, tipo, pode acontecer um show daqui a um mês ou como daqui a dois meses. Não é uma coisa fixa, então, sei lá, tira uma estabilidade assim, sabe? Não dá pra você ter muita certeza. Cara, o que você acha que eventos dessa magnitude ajudam pro hardcore, pra cena atual? Cara, isso é o que o hardcore tá precisando, entendeu? De pessoas, assim, que façam alguma coisa, porque se não for pelas bandas, cara, se não for pelas bandas mesmo, meter a mão na massa e fazer alguma coisa, sabe? Honrar aquela parada de do it yourself mesmo, não vai ter nada, entendeu? Eventos assim que fazem diferença, sabe? Que fazem, pô, você levantar do sofá no domingo, no sábado, e falar, poxa, cara, hoje tem um show, vou chegar, vou encontrar meus amigos, vou falar com o pessoal e tal, sabe? Vou reunir, vou fazer um som, isso que faz diferença. Bom, tipo assim, na minha opinião, o evento tá na boa, tá legal, tem uma galerinha legal, assim, a nossa visão da banda, assim, o que importa é a qualidade, não a quantidade, entendeu? O som tá perfeito, tá bacana pra caramba, e na minha opinião, isso ajuda na questão de, principalmente, não precisar vender ingressos pra tocar, que é o que muitos produtores fazem hoje em dia, entendeu? Na minha opinião, assim, eu sou até com uma forma de usurpar, assim, a, tipo, pague pra tocar, eu acho, não acho isso muito legal, entendeu? E também é uma forma de divulgar bandas novas, repassar material, como blusa, pet, CD, entendeu? E, assim, fortalecer cada vez mais a cena do hardcore, entendeu? Que, assim, no Rio de Janeiro, ultimamente, era até meio usurpada, meio fraca até, por essa questão de precisar vender ingressos pra tocar, e até mesmo... Cara, assim, eu acho que a cena carioca do Rio de Janeiro, hoje em dia, ela não tá morta da forma que os próprios integrantes da cena falam, que ela tá morta, que não tá acontecendo nada, que não tá rolando. O que eu acho que falta é, justamente, as próprias bandas criarem um espaço, desenvolverem um local onde a cena possa girar em torno dele, porque essa história de que a cena tá morta, tá morta, porque não existem mais espaços. Você vê o próprio garage, ele acabou, o Casa Arão Amarelo acabou, então, não tem mais lugar pra se tocar hoje em dia. Então, a nossa proposta é tá criando um lugar, tá criando uma cena dentro dos locais onde o pessoal tá sempre, pode tá sempre vindo buscar evento por um preço legal, onde as bandas possam tocar sem estresse, sem problema, sem aquela coisa do jabá de, ah, vamos vender 30, 60, 70 ingressos. A banda chega, uma coisa muito do yourself mesmo, as bandas pagam pelo seu equipamento, as bandas pagam simplesmente pra tocar com o equipamento de qualidade e fazer um evento bacana. Então, eu acho que é por aí, eu acho que a cena não tá morta, é só as bandas mesmo terem mais iniciativa de construir um espaço, construir um local, pode ser, às vezes, até mesmo atrás da tua casa, ou então mesmo como a gente faz aqui, um galpão, onde as bandas possam se reunir, fazer o seu trabalho, mostrar a sua arte e pra própria cena poder vir ver. Eu acho que seria isso. Na minha opinião, a cena não tá morta, não. Aqui no Rio, tem meio carente de shows, então, cada evento ajuda pra tá divulgando, as bandas locais que acabam sendo, acabam indo pra tocar em eventos de venda de ingresso e que tá só dificultando as bandas, que acabam vendendo ingresso, dando dinheiro pros produtores e a banda não ganha nada, não ganha água, não ganha nada. Os eventos assim, pô, tamo tudo junto, caindo dentro, fazendo divulgação, pô, que não tamo pra uma cena igual, bandas tão sendo amigas e contribuindo, cada uma com o de cima, só ajudando, arrumando som, tudo mais, sempre bom. Então você acha que a proposta do Rádio Carrequente é válida por cenário? Claro, deveria acontecer sempre, mensalmente, por preferência. Mostra mais bandas e apresenta as musiquinhas das outras bandas que já estão na ativa já há algum tempo. E o que tu acha que você vai melhorar? Precisa melhorar bastante. Muita panelinha, poucos shows, poucos locais, público também não ajuda. Tem que melhorar bastante pra ficar legal. Depende do que seja pra tocar pra pagar. Já vi, já recebi, a banda que eu toco, a SMH, já recebeu o convite já pra tocar em evento com banda grande, mas você tinha que ajudar a custear a banda grande, então eu sou totalmente contra. Sou a favor de ajudar. Quando evento é pequeno, mas pagar pra tocar com banda grande, não. É válido, bastante bandas, e dá bota firmezinho, legal, firmezinho que não rola em grande circuito, acho válido. Beleza? É nóis. Olha, obrigado. Cara, cena atual hoje aqui no Rio, tá muito escassa, sabe? Tipo, você pode ver aí que aonde tá situado mais um pouco, assim, de evento hoje em dia é é pro lado da Zona Sul e tal, mas aqui, assim, no Rio de Janeiro em geral, não tem cena, cara. Nenhuma. Você que acha que ainda tem o foco de resistência do Anderraus e do Anderraus? Cara, existe por questão de... de muita gente querer fazer a cena, entendeu? Se não tiver alguém interessado em colocar isso mais pra frente, não rola, cara. Não acontece cena nenhuma aqui. E acho que em lugar nenhum aqui no Rio de Janeiro. E eventos como esse, o que você acha que contribui pra... pra rock e... pra rock e pra rock e pra rock? Cara, contribui pra muita coisa, cara. Contribui pras bandas, contribui pro pessoal que tá... que tá vindo nos eventos, tá conhecendo bandas novas, entendeu? É... contribui pra, assim, pra todo mundo que tá dentro do Anderraus que quer fazer isso e ir pra frente. Música 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 Cachaça na goela Bebeu dançando nela Depois de pedir outra dose Música A vida não é dela Sem estar do lado dela E foi pra casa da comadre A vida não é dela Sem estar do lado dela Ele bebeu A vida não é dela